Fala galera que fez uma vez pra gente hoje cara eu vou mostrar um negócio muito da hora antes qualquer coisa ó ó que é que na loja em que o que colocar meu código naquela hora pra você comprar uma coisa ó crazy online junto, calma ai crazy online junto ai aceita e ta apoiando agora olha aqui o botão agora cara tem o jones e a skin default tiga que da hora cara olha jones e o normal da hora default né caso padrão assim padrão antiga cara é muito da hora cara de verdade mas muito da hora mesmo acho que não vai a pena o preço né mas muito da hora aqui no pacotão inteiro dos milha bucks é muito da hora mesmo assim bom e aqui temos o que é a picaeta retro o que que significa que aqui você vai pegar uma picaeta default antiga do campo de passado de graça então vamos comprar cara que da hora olha cara olha que da hora cara olha que da hora de graça zero bucks zero dinheiro muito bonita cara muito da hora cara muito da hora vamos comprar só vamos comprar da hora de verdade gostei 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 muito legal vai montar lá com ele o que dá hora da hora mesmo não vai ficar assim e não sabe não sei qual é o caso ficar legal não sei não sei não sei não sei não sei da hora é muito bom se pode jogar canto e fica aí que tinha lembra muita coisa do passado com a venda de todo o homem o meu óleo da hora devemos olhar uns 7 com 6 quinhens ficareta cara não jogar bastante que ela se tinha que pegar já já jogava bastante bem muito da hora gostei demais Olha. Bora que bora. Olha que da hora cara, olha que da hora. Que da hora cara, nossa. Que da hora. Que da hora cara, é muito da hora, sério. Eu prefiro fazer do capítulo passado. Eu fiquei até triste quando eu removi a caneta. Eu finalmente caio e tenho de volta. Que da hora cara, de verdade. Vamos lá, vamos fazer o negócio. Deixa eu tirar uma partidinha. Se ficar longo eu corto. Não é. Que da hora cara. Isso que da hora cara. Meu Deus. Muito da hora mesmo. Super sol gi, de verdade. Vamos lá. Nossa cara, que da hora. Que da hora cara. Não sei mais. Não sei mais. Da hora cara. Nossa cara, de verdade. O que é que que fez gente? é só montar secreta não dá o mesmo cara pega em resgate quando a tempo e é isso aqui falou